Um rapaz de 23 anos, ele foi perseguido e baleado no bairro Alvorada, dessa vez na cidade de Timóteo. A vítima estava na porta de casa quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram então vários disparos. Você vai falar sobre isso, Gisele. É, e olha só, Nico, os moradores ali deste bairro Alvorada fizeram imagens, né, não da cena em si, da perseguição, mas pelas imagens a gente consegue ver e ouvir os disparos de armas de fogo. Esse vídeo, inclusive, ele rodou, viralizou nas redes sociais, né, sendo inclusive confirmado pela polícia como sendo sim o local do tiro, dos tiros. De acordo com a polícia militar, este jovem de 23 anos, ele foi perseguido por uma dupla em uma moto que atirou contra ele. Ele continuou fugindo enquanto podia e também um dos homens desceu da moto e continuou atirando contra ele, viu, Nico? É, a informação que a gente tem aqui é que a vítima foi socorrida a um hospital por um parente, não esperou chegar a primeiro socorro, já levou essa vítima para um hospital onde ela ficou internada. Os populares conseguiram pegar ali no local estojo de munição calibres 9mm e 38mm. Também a polícia constatou que muros de residência foram atingidos aí pelos disparos e a polícia continuou no rastreamento na tentativa de encontrar os dois suspeitos aí deste atentado, Nico. É, obrigado, Gisele, por sua informação, dá uma respirada aí, viu, dá uma respirada, depois eu te chamo com outra coisa, seu Deus do céu.